Agne, Agne Pabontate na casa de Deus Agne, Agne Pabontate na casa de Deus Avisão que te abençoe Pabontate na casa de Deus Ai, Guiné, 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 oh, que é de mim? Ipena a mi un sonha, Guiné Se corpo tá safado, papanas, patas Arapa de babose, ela num son, num son Babo com solança Ipena a mi un sonha, Guiné Se corpo tá safado, papanas, patas Arapa de babose, ela num son Babo com solança, abo lembra de mim Sempre Ipena, Guiné, oh, Agny, oh, guine, oh, guine, guine, bisono Ipena, guine, oh, agny, oh, guine, guine, bisono E terá-te se queira vai andar no céu E terá-te se lutar por os canos E terá-te se almas que nos passei É a senhora, a doce de gaúra Não para muito, não para muito Que nem parte gozinha, o filho não te deu Nem parte do ser do filho, repite E tem que ser o dói E nesse gozinha, sei doce Você é próprio que chega a hora de não mostrar Amor, não para sofrer também Amanhã, amanhã, a guiné Amanhã, sigo o vitor que a mantém Amanhã, amanhã, a guiné Amanhã, sigo o vitor que a tem um filho Alguém mantém a guiné com a mão Amanhã, amanhã, a guiné Amanhã, amanhã, a guiné Amanhã, amanhã, a guiné É um evangelizar E a luta, a luta, a guiné E a gama, amanhã, a guiné Amém. 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 Amém.